Olá, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bem? Sou a professora Simone, de História, e mais uma vez eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês de uma aula bem bacana do Eixo Território, e a nossa aula é sobre a formação do território brasileiro, da colonização aos dias atuais. E aí a gente completa um ciclo desses conhecimentos sobre território. Então é uma aula bem especial que preparei para vocês, tá? E que vou abordar aqui com vocês nessa aula alguns temas bem interessantes para pensar como o Brasil foi formado, né? Geograficamente, socialmente e historicamente. Então a gente vai fazer um diálogo entre essas três áreas do conhecimento. E eu espero que vocês gostem. Então nessa aula de hoje, a gente vai falar primeiro sobre a ilha, a terra, a colônia. Pois é, quando os portugueses chegaram logo aqui, de imediato eles acreditavam que tinham chegado numa ilha. Isso de acordo com uma história oficial. E aí eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. E a partir daí foram dando nomes e ocupando esse território. Tá, mas e os povos indígenas? Ficaram aonde nessa história? A gente vai conhecer isso na aula também. Vai falar um pouco sobre como foi o avanço do litoral para o interior. Na medida que os povos europeus foram aqui chegando, foram ficando pelo litoral, mas com o passar dos anos foi fazendo um movimento de migrar para o interior do território que hoje forma o Brasil. E aí a gente vai falar um pouco do tempo das capitanias hereditárias até o movimento chamado bandeirantismo. antes de existir estados tipo Bahia, Sergipe, São Paulo, Pernambuco, o nome dessas localidades era províncias. Províncias, pois é. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dessas províncias que deram origem aos estados brasileiros. E vai dialogar um pouquinho sobre as mudanças nessa paisagem nesse território chamado Brasil. Logo de início, assim, quero trazer para vocês algumas curiosidades. Antes de Brasil, nós tivemos vários nomes. Os povos indígenas que aqui habitavam chamavam essa terra de Pindorama, né? Também muito conhecida pelas suas características naturais. Quando os portugueses chegaram, no dia 22 de abril de 1500, se depararam com um monte que chamaram de Pascual e a partir dali imaginaram estar numa ilha. E aí chamaram a terra de Ilha de Veracruz. Porém, durante o primeiro ano das expedições para o reconhecimento do território, perceberam que não era uma ilha. E aí chamavam Terra Nova. Uma característica ambiental nossa, que eram os papagaios, as arárias, chamavam também de Terra dos papagaios. Rezou-se a primeira missa e, a partir dali, Terra de Veracruz. Depois, Terra de Santa Cruz. Nesse período, já começava a exploração de uma árvore muito valiosa chamada Pau Brasil. Brasil, né? E a partir disso, os portugueses não se referiam nem à terra de Veracruz, nem à terra de Santa Cruz. É a terra dos Brasis. A terra dos Brasis, né? Numa referência à árvore Pau Brasil, que passou a ser algo muito valioso para os europeus, tendo em vista o corante vermelho retirado do caule dessas árvores. E aí, de Terra dos Brasis, né? Em referência ao Pau Brasil, nossa terra passou a ser chamada, então, de Brasil, desde 1527 e até hoje Brasil. Durante muito tempo, ao olhar as cores da nossa bandeira, até eu, gente, no tempo que eu estudava, fui ensinada assim. Depois que eu fui fazer a faculdade, né? Formei no curso de Histórica e tive contato com essa ciência chamada Histórica e com a forma como a gente conhece o passado, é que eu descobri que essas cores não tinham nada a ver com isso que eu vou falar aqui. Falou-se muito que o verde da nossa bandeira representava as matas, as florestas, principalmente a região amazônica, né? O amarelo, numa referência ao ouro encontrado no Brasil no século XVIII e a todas as riquezas minerais, né? O azul, ao azul celeste do céu, né? Que cobre as terras brasileiras e o branco simbolizando a paz. Porém, né? Nessa leitura científica da história, hoje a gente sabe que não tem nada a ver essa questão das cores, né? O verde representa a casa de Bragança, do antigo imperador do Brasil, né? Que era rei de Portugal, tô falando do D. Pedro, que aqui era primeiro em Portugal, era o Quar, e o amarelo, a casa da imperatriz Leopoldina de Áustria, né? Então, essas são as significações reais das cores da nossa bandeira. Até hoje, chamada de Brasil, é interessante saber o significado dessa palavra, né? Porque terra dos Brasis, em referência ao pau-Brasil. Mas o que é que significa essa palavra Brasil? Bom, vamos ver esse texto aqui? O nome Brasil significa vermelho como brasa. É uma referência ao pau-Brasil, planta nativa desta terra que os portugueses e europeus exploraram nos primeiros anos de conquista. Ao chegar nessas terras, a história oficial afirma que os colonizadores acreditavam ter chegado a uma ilha. Depois de explorações pela costa marítima, perceberam que a terra encontrada tinha proporções continentais. E assim, a terra de Santa Cruz novamente foi batizada. Mas, se referiam sempre à colônia como terra dos Brasis, o que acabou originando o nome do país. E a palavra Brasil vem dessa significação. Vermelho como brasa, uma referência ao corante vermelho que está dentro do caule do pau-Brasil. E, portanto, nasceu aí a nossa terra, o nosso país, da maneira como ele é configurado hoje. E aí, agora, a gente vai fazer uma relação história e geografia na nossa aula, né? Para falar sobre esse povoamento do território brasileiro. E eu trago para vocês alguns mapas. A ideia desses mapas é que vocês percebam, ao longo desse processo histórico, como essa terra foi ocupada. E aqui eu já chamo de início a atenção de vocês para essa linha aqui, ó. O chamado Tratado de Tordesilhas, que aparece nos dois mapas, ok? Esse tratado foi assinado entre o rei de Espanha e o rei de Portugal, ainda no começo das grandes navegações marítimas. Qual era a ideia desse acordo, né? Que as terras descobertas ficariam 370 graus a leste, sobre o domínio de Portugal, e 370 graus a oeste, sobre o domínio da Espanha. Portanto, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, só esse pedacinho de terra aqui é o que passou a pertencer a eles. Pertencer porque os índios deram professora? Óbvio que não, os índios não deram nada para os portugueses. Os portugueses chegaram aqui e ocuparam, através de conflitos, tá? No começo, os portugueses, tem um historiador, sociólogo brasileiro, chamado Caio Prado Júnior, que dizia o seguinte no livro dele, né? A Formação do Brasil Contemporâneo. Que os portugueses se arrastavam pela costa brasileira como caranguejos, né? Ou seja, no começo de tudo, lá quando ainda era terra de Santa Cruz, ó, eles ficavam somente nessa faixa de terra onde eu estou passando esse laser vermelho aí, né? O meu mouse. Eles não avançavam para o interior. Até porque isso aqui era mata atlântica fechada, desconhecida, com diversos perigos naturais, né? Serpentes, gatos selvagens, o próprio indígena que resistia à tentativa de ocupação desse território pelos europeus. Então, por isso, Caio Prado Júnior, lá no livro dele, A Formação do Brasil Contemporâneo, dizia isso, né? Que os portugueses se arrastavam como caranguejos pela costa, né? Pelo litoral. Mas, esse processo de exploração, que começa em 1500 dessa forma, ganhou uma outra cara quando os portugueses resolveram estabelecer as chamadas capitanias hereditárias. Ou seja, passou a doar essas faixas de terras que estão marcadas aqui em vermelho para os nobres portugueses virem explorar esse território com a produção de cana-de-açúcar. A ideia era transformar todo esse território aqui numa grande plantation de cana-de-açúcar, né? Numa grande monocultura, né? E cada faixa dessa aqui, ó, pertencia a um capitão donatário. E esse capitão donatário era responsável por colocar em prática essa engenharia da indústria do açúcar no território brasileiro. Só que isso era caro. Então, nem todo português que ganhou uma doação dessas, um capitão desses, veio parar aqui. Lá nos livros didáticos, sempre tem dito assim, as únicas capitanias hereditárias que prosperaram foi a de São Vicente e a de Pernambuco, que mais tarde deram origem ao estado de Pernambuco, né? Daí o nome, capitania de Pernambuco, e a capitania de São Vicente, que mais tarde vai dar origem ao estado de São Paulo. Mas, aqui na Bahia de Todos os Santos, né? A capitania da Bahia de Todos os Santos também teve uma forte produção açucareira até o século XIX, né? Começa lá em 1530 até o século XIX, tem uma forte produção aí açucareira. Então, é meio complicado dizer que só duas capitanias prosperaram, né? A gente teve indústrias de açúcar funcionando em outras localidades aí, desse território que começou aqui sendo Brasil. Mas, observem o segundo mapa, né? Já aí falando sobre bandeiras. Bandeiras? Pois é. Lembra do São Vicente, que depois virou o estado de São Paulo? Vou fazer uma piadinha aqui com vocês. Os caras lá, que viviam em São Vicente, né? Eles criaram um movimento no século XVII e XVIII em busca de ouro. Por quê? A capitania do São Vicente vivia uma grave crise de abastecimento. Faltava alimento, faltava recursos. E aí, esses bandeirantes passaram a fazer essa migração que as setas aqui, ó, desse mapa à direita do vídeo, tá mostrando pra vocês. O objetivo principal aqui era encontrar riquezas pelo caminho. Descobrir metais preciosos. Mas, ao longo, também foi feito o quê, ó? Caça ao índio. Os bandeirantes avançaram nesses territórios e capturavam indígenas para a escravização e, quando não conseguia, exterminavam, às vezes, tribos inteiras. Recentemente, no Brasil, uma estátua de um grande bandeirante, chamado Borra Bagato, foi incendiada num movimento antirracista. Esse movimento antirracista acontece porque, na leitura histórica de hoje, tendo em vista esses conflitos étnico-raciais, que perpassa a formação do território brasileiro, alguns setores da nossa sociedade não concebem mais homenagear homens como esse Borra Bagato, que é responsável por essa caça e extermínio das populações indígenas. E isso não é um movimento que ocorre só no Brasil. Ocorre também em outras partes do mundo, com pessoas que, em um determinado momento, foram consideradas heróis da história. Mas aí, quando se observa a leitura dos documentos históricos e as narrativas de como esses heróis agiram, acaba se percebendo que não são heróis de nada, e são praticadores de grande perversidade. Então, um dos movimentos desses bandeirantes era isso, a caça e o aprisionamento desses indígenas para a escravização. Esse movimento foi levando ao desbravamento do interior, como vocês estão vendo aí na seta. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas? Os portugueses começaram a avançar sob essa linha, desobedecendo aí o tratado que fizeram para a Espanha. A busca também pela mineração. Encontrou-se ouro aqui, nessa região, chamada Vila Rica, que hoje é a cidade de ouro preto em Minas Gerais. E o estado, ou melhor, a província das Minas Gerais foi estabelecida aqui, em função dessa grande quantidade de ouro e de metais preciosos que foi encontrada. Uma referência a esse povoamento são os nomes das cidades na atualidade. Ouro Preto, Chapada Diamantina, Rio de Contas, são algumas referências desse movimento bandeirante que permitiu a descoberta em solo brasileiro, lá no século XVII e XVIII, de grandes quantidades de metais preciosos, mudando, inclusive, a forma de organização social da colônia brasileira naquela época. Um exemplo. Aqui, em 1549, a primeira capital do Brasil é a cidade de Salvador. com a descoberta do ouro e esses movimentos migratórios que estou falando com vocês, de caça e aprisionamento dos índios e da descoberta do ouro e dos metais preciosos, a capital sai da Bahia de Todos os Santos e vem para a cidade do Rio de Janeiro, porque estava mais próxima da Vila Rica, a atual cidade de ouro preto hoje, onde as Minas Gerais estavam. As minas de ouro foram descobertas. Isso vai atrair, gente, muitas pessoas para essa região. Portugueses, que não se interessaram muito de vir aqui para as capitanias hereditárias, vão ter o interesse de vir ocupar essas regiões aonde o ouro e os metais preciosos foram descobertos aqui no nosso país. Além disso, alguns colonos dessas outras regiões aqui também migraram para vir para esse novo produto que era o ouro. Então, por isso que eu falei, a descoberta do ouro não só alterou a geografia do Brasil, como também alterou a composição social, cultural dos brasileiros daquela época. Certo? O serpanismo de contrato, que era isso, são esses bandeirantes que eram contratados para desbravar essas localidades exatamente em busca desses metais preciosos. O problema é que no caminho tinham os indígenas e para esses conquistadores, as populações indígenas se tornaram verdadeiros entraves e o movimento bandeirante acabou alterando também essa composição da nossa formação social, tendo em vista que eles são também responsáveis pelo extermínio das populações indígenas, em sua maioria. Então, assim, os bandeirantes, eles têm essa figura que a gente pode dizer que é ambígua na história, porque ao mesmo tempo que eles são os desbravadores do território, né, por terem avançado sobre o interior brasileiro, né, e começar esse processo, que vocês podem observar aqui no mapa, né, onde eu passo, o mouse, né, o laser vermelho, começa a dar esse formato geográfico que o Brasil tem hoje. Então, os bandeirantes são responsáveis por esse movimento, mas eles também são responsáveis por boa parte do extermínio das populações indígenas, o que gera hoje o não reconhecimento mais desses bandeirantes como heróis do Brasil. No século XVIII, ainda, além do ouro, outros produtos econômicos fizeram alterar a geografia brasileira. E ao alterar a geografia brasileira, lembre-se, também alterou a formação social e cultural nossa. Porque, se durante a produção da cana-de-açúcar, né, nos primeiros séculos da colonização, a sociedade brasileira e colonial era organizada a partir do engenho de açúcar, agora não. Agora tem uma nova realidade social a partir das minas. Profissionais que não eram necessários na produção do açúcar, agora, na produção aurífera, são chamados profissionais liberais. Foi preciso criar todo um sistema jurídico, todo um sistema comercial, e daí a necessidade de profissionais para além dos escravizados agricultores que existiam no tempo da cana-de-açúcar. Então, outros produtos também, como vocês podem ver aqui, na legenda do mapa, foram sendo produzidos, inclusive para dar vazão a essa produção aurífera, né? Porque enquanto se está na exploração do ouro e dos metais preciosos, quem é que vai produzir o alimento? Como é que vai fazer o transporte? Aqui a gente está falando do século XVIII. Não tem avião, não tem carro. Então, era preciso criar os animais, boi, cavalos, mulas, para fazer esses transportes dessas riquezas. Porque, observe, aqui estava a produção aurífera, nesses pontos em marrom do mapa, a produção mineradora. Então, é preciso deslocar essa produção daqui para os portos, principalmente o porto do Rio de Janeiro, para que esse ouro fosse para Portugal. Porque, lembre, nessa época aqui, o Brasil tem dono. E o dono é Portugal. Também havia uma produção que a gente chama aqui, na parte norte do país, de drogas do sertão. Drogas, professora? Como assim? São ervas medicinais que eram produzidas pelos padres jesuíticas a partir do conhecimento que eles adquiriram com as populações indígenas. Então, essas drogas eram produzidas nas chamadas missões, onde esses jesuítas meio que colocavam os indígenas lá para poder fazer essa exploração, a catequização desses povos indígenas. Então, aqui se produziam essas ervas medicinais. medicinais, né? Também continuou, como vocês podem ver aqui, pelo litoral brasileiro, a produção de cana-de-açúcar. Por isso que eu chamei a atenção lá atrás, na aula, né? Olha, fala que só duas capitanias hereditárias prosperaram na produção do açúcar. Mas eu disse, olha, a Bahia produziu açúcar até o século XIX. foi o principal produto produzido na Bahia no tempo da colonização. Então, portanto, mesmo com a descoberta do ouro, mesmo com a produção das drogas do sertão, o litoral continua produzindo açúcar. Além disso, uma nova atividade no interior foi sendo produzida, que foi a pecuária. Isso tem tudo a ver com a origem da cidade de Feira de Santana, e chamados tropeiros, que são esses produtores do gado, que estavam nesse processo de interiorização aqui, das populações brasileiras, que estavam presentes na história de Feira de Santana. Daí, o tropeiro, a ideia de feira e a cidade ser esse entroncamento, essa passagem que liga a Bahia inteira, porque para você ir para qualquer lugar da Bahia, você tem que passar para a Feira de Santana. E aí, tem uma explicação bem bacana sobre esse povoamento do nosso território. No século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral, como eu expliquei para vocês, está relacionada a essa produção da cana de açúcar. Que a principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar. O produto era muito apreciado na Europa. A produção era destinada à exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terras cultivadas com a força de trabalho escrava. O crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral e às cidades portuárias. E aí, é interessante chamar a atenção de vocês para a composição social e étnica da formação do povo brasileiro. Primeiro, os indígenas são os originários da terra. Vêm os portugueses, tomam posse, colonizam e trazem um terceiro elemento para a formação social e étnica do povo brasileiro, que são as populações africanas. E aí, a partir dessas três matrizes, nós, brasileiros, tivemos a nossa formação social e étnica. Por isso que, às vezes, na mesma família, você tem pessoas com cores de pele diferentes, tendo em vista essa matriz étnica formadora que nós temos e que está relacionada a essas produções econômicas a partir da colonização aqui do europeu. Vamos continuar aqui o texto. Século XVII e XVIII foram marcados pela produção pastoril que adentrou o oeste do país e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante no estado de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades. Também as tais das províncias que eu falei para vocês, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, locais onde a exploração desse ouro e desses metais preciosos foi produtiva durante todo o século XVIII e que alterou a composição social da nossa matriz étnico formadora. Já no século XIX, observe como está o nosso mapa, já parece um pouco com o atual. a gente já tem aqui as províncias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, olha onde era, porque a capital era o Rio de Janeiro. O Distrito Federal significa a capital do país. Então, no século XIX era o Rio de Janeiro. Uma curiosidade, a primeira capital do Brasil é a cidade de Salvador, na Bahia. com o processo de produção aurífero, muda a capital para a cidade do Rio de Janeiro, porque está mais próximo da produção da nova riqueza. Salvador tinha sido escolhido para ser a primeira capital do Brasil porque a riqueza no tempo que Salvador foi capital era o açúcar e esse açúcar era produzido também nessa Bahia e aí ficava mais fácil levar essa riqueza para a Europa. Com o passar de muitos séculos e muitos anos, a capital do Brasil sai do Rio de Janeiro e vem aqui para Goiás, no atual Distrito Federal, que é a cidade de Brasília. Então, a gente vai avançando na história do povoamento, da ocupação desse território, a partir dessas relações econômicas e a partir também dessas relações étnico-sociais, desse cruzamento que não foi pacífico, como vocês estão vendo, das populações indígenas, dos europeus e das populações africanas que foram trazidas para o Brasil, infelizmente, para ser escravizadas e que, por conta disso, tem resquícios da escravidão até os dias de hoje, que é a questão do racismo que ainda é muito forte na nossa sociedade. né? Então, no século XIX, o Brasil já começa a ter a cara e o formato geográfico que a gente conhece ele hoje. Em 1943, novos territórios e novas fronteiras e novos estados foram incorporados e formados nesse país chamado Brasil. ou seja, novas unidades foram acopladas. Surgiu, então, o Rio Branco, a capital do Acre, o estado de Roraima, o Amapá, a ilha de Fernando de Noronha, Ponta Porã e Iguaçu, que dividiam o território que pertence hoje a Mato Grosso do Sul, Guaporé, Rondônia, o Acre e o Paraná. Então, novas localidades no século XX modificou a nossa paisagem geográfica. Também modificou a nossa paisagem cultural, étnica e social. Uma curiosidade, o território do Acre pertencia à Bolívia. A Bolívia fez um acordo com o Brasil para a construção de uma grande estrada de ferro. O Brasil não cumpriu a parte do acordo, essa estrada de ferro não foi concluída, porém, a Bolívia entregou o pagamento, a sua parte do acordo, que era o Estado do Acre e assim o Estado do Acre passou a fazer parte do nosso território. Atualmente, o território brasileiro é formado por cinco grandes regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Cada agrupamento regional desses possuem características geográficas, características sociais e culturais parecidas. Por isso, formam uma região. E aí, eu vou fazer o destaque aqui para a região Nordeste, que é onde nós estamos. O povo nordestino tem umas características que é diferente do restante do país. O jeito de falar, a composição social muito próxima do africano, sobretudo aqui na Bahia. A questão da alimentação, que é própria da região nordestina e desse entrecruzamento desses povos formadores. E a região do Nordeste recentemente também protagonizou uma polarização política no país. Então, dessa forma, a gente vê que para formar um território não basta apenas características geográficas. É preciso ter também características identitárias, culturais, religiosas e de formação étnico-racial. para sintetizar o assunto, eu trouxe um vídeo muito bacana para vocês que faz um resuminho dessa aula, mostrando para vocês as mudanças na paisagem do Brasil da colonização até os dias atuais. Vamos ver comigo? O território brasileiro, como conhecemos hoje, não se constituiu de uma só vez. Com a chegada dos portugueses, houve a apropriação das terras indígenas pelos colonizadores. A ocupação do território do Brasil aconteceu gradativamente, de acordo com diferentes períodos históricos e atividades econômicas, que se desenvolveram a partir da escravização de indígenas e africanos. A ocupação portuguesa começou pelo litoral, sem grandes avanços em direção ao interior. Os portugueses não encontraram riquezas metálicas no território brasileiro, então se dedicaram à extração do pau-brasil, cujas madeira e resina eram bastante utilizadas na marcenaria e na tinturaria. A partir do século XVII, houve o aumento do cultivo de cana-de-açúcar, que ocorreu em grandes propriedades de terra com o trabalho de africanos escravizados. Novos territórios foram ocupados em direção ao interior, com o desenvolvimento da pecuária nas margens do rio São Francisco e na região em que hoje se encontram os estados do sul. A região da Amazônia também começou a ser conquistada com a exploração das drogas do sertão, como o cacau, as ervas, o guaraná, entre outros. O século XVIII foi marcado pelas expedições ao interior da colônia, utilizando os conhecimentos territoriais dos indígenas escravizados. Elas visavam encontrar metais valiosos e pedras preciosas. A exploração do ouro permitiu maior ligação entre diferentes vilas e cidades, tornando o território um pouco mais integrado devido à atividade dos tropeiros, os viajantes que estabeleceram rotas comerciais. No final do século XVIII, o ciclo da mineração entrou em declínio. Então, o cultivo do café passou a se expandir, principalmente nos solos férteis do interior de São Paulo. Houve um maior desenvolvimento também da agricultura e da indústria. Na Amazônia, com a seringueira, árvore típica, teve início o ciclo da borracha, que contribuiu para a ocupação do território do atual estado do Amazonas. Além das atividades econômicas, os acordos diplomáticos também contribuíram para a consolidação do território brasileiro atual, um exemplo foi a anexação do Acre ao Brasil, que aconteceu devido a acordos feitos com a Bolívia. No início do século XX, foram consolidadas as atuais fronteiras do território brasileiro, moldadas a partir desses tipos de acordos e da existência de fronteiras naturais, como rios. Então, é isso, um pouquinho do resumo de como o território brasileiro foi formado nessa aula, que ela é interdisciplinar, geografia, história, sociologia, exatamente porque grandes transformações econômicas provocam também transformações geográficas, transformações culturais e sociais, como a gente viu ao longo da aula. E até esse território Brasil ser formado, todos esses processos históricos que a gente viu ao longo da aula precisou ser concluído para que essa formação territorial chegasse ao que ela é nos dias atuais. E aí uma sugestão de atividades para vocês. De repente, que tal ver com seu professor ou com sua professora quais mudanças os territórios brasileiros ainda passam na atualidade? Junto com ele ou com ela, reflita sobre o processo de desmatamento na Amazônia, por exemplo. Será que essa ação pode modificar mais uma vez a nossa geografia? Também em 2018, as polarizações políticas alteraram um pouco a representação do mapa do Brasil. Quais impactos isso tem na nossa história? São algumas possibilidades. Espero que tenham gostado da aula e a gente se vê no próximo encontro. Forte abraço!